Está 5 de agosto, o menino da tarde, eu e o Oswaldão, um pouco mais úmido, Pico Médio de Friburgo, mais um do meu projetinho, e vamos tocar. Fizou ameaçando abrir? Olá, Doutor! Ameaçando, ameaçando. A gente viu, dali, lá pra trás, o Pico Menor, que a gente acabou de passar. E aqui, nuvem, muita nuvem em cima da gente, só está ficando azul.